Rogério Cruz assumiu a Prefeitura de Goiânia com pouco mais de um bilhão de reais em caixa. A capital segue entre as cidades menos endividadas do Brasil. Por lei, a dívida poderia ser de até seis bilhões e meio de reais. Mas a Prefeitura de Goiânia tinha em janeiro deste ano pouco mais de 680 milhões de reais em dívidas. Situação avaliada como confortável pela gestão municipal. O período fiscal de Goiânia é o que nos permite reservar 55 bilhões de reais para a aquisição de vacinas contra o coronavírus. Nos permite destinar 25%, ou melhor, 25 bilhões de reais em recursos próprios vindos do Tesouro Nacional ou Municipal para a contratação de novos direitos e de mais profissionais. Nos permite ter até agora depositado quase 4 bilhões de reais nos cartões entre a família. Ou mesmo abrir um monte de quase 9 milhões de reais referente ao IPTU deste ano. Em 2020, a maior arrecadação veio do Imposto sobre Transmissão de Imóveis, o ISTI, que é pago sempre que acontece a compra ou transferência de um imóvel. Nesse caso, foram mais de 160 milhões de reais arrecadados. Por causa da pandemia, houve aumento nas despesas com a saúde e com a contratação de pessoal para atuar na linha de frente de combate ao coronavírus. As despesas extras foram de quase 660 milhões de reais em 2020. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o prefeito Rogério Cruz deve voltar à Câmara Municipal em maio para a primeira prestação de contas do ano de 2021. Mas o prefeito já apresentou aos vereadores parte das ações realizadas nos 100 primeiros dias da gestão atual. Esses 100 dias são apenas o começo. Vamos continuar cuidando das pessoas, continuar buscando vacinas, continuar preparando a cidade para um salvo futuro. E trabalhando com agilidade, com planejamento e tecnologia para superar este grave e difícil momento junto com a população brasileira.